Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui agora com vocês. Na verdade, eu finalizei o outro vídeo, porque eu falei, ah, senão fica... é grande, né? E aí vai sem final, porque já é desde ontem esse outro vídeo. Então, finalizei, mas eu vou começar outro aqui com vocês agora, porque eu vou compartilhar, né? Minha tarde, que agora já é tarde, né? Meio da... não sei, uma e meia, mais ou menos, por aí. A partir da manhã, hoje, não fiz muita coisa, porque eu tava fazendo trabalho lá pro Instagram. Então, assim, ocupa, né? O tempo, porque não perde, porque se eu fiz trabalho, minha trabalho é trabalho. Mas, enfim, já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, aí me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Começando o vídeo aqui, porque ele tá lá fora, no barulho dele, né? Que ele tá mexendo lá na... voltou pra mexer lá na escada. Não sei nem se vai finalizar hoje, mas ele falou, ah... Tava nublado, menina, manhã inteira. Até agora mesmo, tava assim. Tempo fechado, sabe? Parecia até que ia chover. Ele falou, ah, vou aproveitar. Que não tem sol, né? Que o sol aqui tem andado assim, daquele jeito. Aí falou, ah, vou mexer lá com a escada. Olha só isso aqui, depois eu vou virar pra mostrar pra vocês. Falei pra ele, mano, não adianta não. Sol assim, tá um complô. Foi só ele pegou lá os negócios dele, as ferramentas e subiu. Menina, abriu um sol. Tá custando, nem nuvem não quer cobrir, sabe, o sol. Falei, ah, mas tá bom, né? Paciência. Aí tá lá mexendo. Vou fazer agora uma comidinha básica, né? Como já falei pra vocês. Simples, mas o importante é ser bem feitinha, né? Feita com carinho. Vou preparar agora. Coloquei, inclusive, um feijão ali na panela de pressão pra cozinhar. Vou refogar feijão, arroz, enfim. Vou fazer uma comidinha bem gostosa aqui, né? Pra gente almoçar. E é isso. Vou compartilhando aqui com vocês, né? Tudo que a gente fizer hoje por aqui. Lá vai o barulhento. Aí ele tá aqui, olha. Olha o que ele pôs. Falei, põe de volta aí. Só que aí o varal ficou diferente. Não deu pra pôr do jeito que a gente pôs aquele dia. Mas, como diz, pelo menos cabeça, né? Dá pra proteger um pouquinho. Esse é ele que vai fazer o... É corrimão, amor? Sim. Corrimãozinho ali na escada, ó. Falei pra ele esperar amanhã. De manhã tem amanhecido. Já é o segundo dia que amanhece nublado. Ele falou, ah, mas a hora que eu começo, o sol sempre vem. O problema é que começa nublado, mas quando eu posso fazer, não tá nublado. Aí vem o sol. Dá... Dá bandia, amor. Eu tenho que encarar o sol no outro serviço, quando eu vou trabalhar fora. Ah, mas pelo menos quando dá pra poupar, né? Dá doido, gente. Tá muito quente por aqui. Dá bandia. Boa tarde agora já, né? Oi. Oi. Querida, boa tarde, meu bem. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. E aí, olha só, tem nuvem. Ó, tem bastante nuvens. Porém, olha. Pro lado do solzinho, não tem não, tá? Assim, escaldante. Escandaloso. Pedindo pra ir lá embaixo. Vou colocar ele um pouquinho lá embaixo. Porque tem sol ali, mas um pedaço já tá... O sol já virou, né? Tá com sombra. Deixa ele circular um pouquinho lá. Quer ir lá? Quer, menino? Ó. Ele circula também. E na hora que ele não quer mais, ele sobe. Por quê? Ele não desce a escada, mas ele sobe. Vem. Venha. Vem. 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 Tchau. 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 Aqui, olha, coloquei o macarrão parafuso, fazer uma saladinha de macarrão frio, né? E coloquei só com água e sal. Está cozinhando aqui. Agora aqui o arroz, refoguei. Agora estou só esperando secar um pouquinho mais essa água aqui. Já vou tampar, porque aí no bafo, no vapor, acaba de cozinhar. Tchau. 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 Vou colocar também hoje Um pouquinho de milho Vou jogar ali na saladinha Todo mundo gosta Colocando essa cebola branca Porque eu não gosto muito de colocar a roxa A ensalada não Ela é forte Bem mais forte que essa Vou ficar nesse pedaço aqui Já vou Misturar ali Vou refogar o feijão E fazer a carne Vou colocar um pouco de milho Sabe? É gostoso Por muito Não só pra dar um amarelinho Hoje não tem cebolinha verde Ajuda a dar uma corzinha No macarrão Já vou colocar Maionese Macarrãozinho com maionese Uma delícia Ainda mais que esse tempinho calorento Gosto mais do que com molho E é muito simples, né? Como eu já cozinhei o macarrão com sal Primeiro eu vou misturar Se eu achar necessário Coloco mais um pouquinho de sal Se não A deicona também já tem sal Deixo assim mesmo Não tô com muito temperinho Nada Mas aí agora Aquela hora que você Coloca todos os temperos Sabe? Se você quiser Já joga tudo aqui Mistura bem E eu deixo ali na geladeira Até a hora que a gente for almoçar Depois é claro, né? Se sobrar Tem que manter na geladeira Vou nessa vasilha aqui Que ela tem tampa Então Sobrou Só tampar E guardar na geladeira Não gosto de pôr nada De tampar na geladeira Gente Dá até uma gastura Ou coisa assim Sabe? Aberta Também tem aqui Se vocês deixam tudo jogado Eu já vi gente colocar até banana Banana Na geladeira Banana é uma coisa Que eu não levo pra geladeira Não mesmo Abarar a geladeira inteira Tudo que tiver na geladeira Fica com cheiro e gosto de banana Colocando já aqui o alho Que tá Pra eu fazer Refogar o feijão O feijão tá aqui Sozinho aí Com beterraba Mas olha Que essa beterraba Não tá prestando Até tirei já ela Coloquei ele na vasilha Depois eu vou cortar pra ver Porque olha como o feijão ficou branco Não ficou vermelhinho Não coloquei colorau Porque eu falei Ah, beterraba só basta Porque quando ele cozinha com beterraba Já fica vermelhinho Ficou não Dá uma fritadinha aqui no alho Vou colocar o feijão Aqui Só joguei um salzinho Tem alho Vou deixar gente Tá ali ó Tipo cozinhando Primeiro bastante Pra depois Deixar secar Sabe Dar uma fritada Hoje eu vou fazer assim É aquela mesma carne de porco Que outro dia desses eu fiz na Na airfryer Hoje eu falei Ah, vou fazer diferente né Fazer aqui na panela Na hora que tiver Que eu for colocar uma cebola Finalizar Eu mostro pra vocês Como que ficou Mas Como eu disse né Como é bife com osso E bem grosso assim Vai ficar um tempo aí Cozinhando Não é Rapidinho não É a hora que você Ver que tá Né Cozida Principalmente que é carne E porco Tem que cozinhar Bastante Deixa eu dar uma Corzinha aqui no alho Já vou Colocar o feijão Redesliguei o arroz Saladinha Já coloquei na geladeira Praticamente tudo pronto Fiz também uma saladinha De tomate com Repolho e cenoura Raladinho Algum tempinho depois Ó Uns minutinhos né Depois Aí O que que eu fiz Ela secou Deu até um pezinho ali no fundo Olha como tá bonito Já virei várias vezes ele Pra pegar né Esse pezinho que solta no fundo Dá um sabor Delicioso na carne Gente Aí O que que eu fiz agora Joguei uma cebola Vou mexer ela ali ó Até ela dar uma murchada Ficar mais Sabe Caramelizar ali naquele pezinho E pronto Olha como tá bonita E tá super macinho Então assim Delícia né Já só Deixa a cebola agora Dar uma Murchada aqui A gente já vai almoçar Olha o feijão Já desliguei Tem arroz fresquinho aqui também Olha Tem um menininho ali Jogado no chão Menininho O que tá fazendo Aí vou pegar a saladinha De Macarrão E a de repolho também né Fiquei repolho com tomate Ralei uma cenourinha Vamos comer nossa comidinha O marido já terminou lá Inclusive Acho que eu vou lá mostrar pra vocês Espera aí Vou desligar Aqui Que se eu for pra lá Queima né Agora também é ruim Porque o sol Tá ainda Escandalizando aqui Mas olha Basicamente Ele fez O corrimão A hora que ficar tudo pintadinho É que vai destacar né Ficar bonito Colocou de tubo Assim olha Tá vendo Ó Esse mais grossinho Esse Fixou lá embaixo E aqui Ou seja Ó Se quiser descer Subir né Pra ter uma Firmeza E aí basicamente Agora falta detalhes Sabe Pintura É Ele ia colocar um calcinho Numa ali ó Aquela hora que a gente pisa Ela tá Batendo Mas gente Essa escada Tá super segura Tá bom Teve uma menina Teve uma menina Que falou assim Será que Aguenta Malu De pedra Pode ficar Tranquilas Por quê Vou mostrar lá De baixo Pra vocês Espera aí Porque quando ele fez Ó Marido Ele é muito assim Sabe questão de segurança Ele é até exagerado Ó Tá vendo Ele colocou Vários ferros Aqui embaixo Segurando Tá vendo Toda É Com ferro Grosso Digamos assim Ah tá Ainda falta também Esse detalhe de chumbar Na hora que estiver mexendo Com massa né Talvez também Ah não É falta rebocar Esse pedacinho por fora Talvez Quando ele estiver rebocando Aqui Que ele faça né Que não tá fazendo falta agora Tá super funcionando Que aí Tem que chumbar ali Tá vendo Mas olha Pode ficar tranquila Porque aqui Super aguenta Tá super É Seguro Digamos assim E assim Olha Tá vendo Saladinha de macarrão Aqui ó É Ralei cenoura E Repolho Peguei o tomatinho Ficou bonitinho né Fiz pouco também Porque essa daqui Aquilo né Fez Comeu Porque senão Enche de água Depois que a gente tempera Então Aí ficou assim Nossa carninha Feijãozinho fresquinho Inclusive já guardei Daqui da vasilha Já da panela Coloquei tudo nas vasilhinhas Pra pôr no congelador E o arrozinho Aí Ali eu tinha subido Todas as cadeiras Pra passar pano Não passei Aí o marido Desceu lá Só duas Que é a panela Da panela de pressão Essa daqui Desceu só três lá Olha Pra gente almoçar Depois Eu subo né Porque essas cadeiras São pesadas Falei amor Só o que a gente vai usar Que depois né Eu vou passar pano ainda Tá precisando Passar um pano por aqui Mas por enquanto Nós vamos almoçar Aí nós vamos bar Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Almoçamos né Aí guardei Toda a comida Ainda tá quente Deixei aqui pra Depois colocar na geladeira Limpei aqui o fogãozinho Que sujou né Fazendo o bife E o feijão Aí ali eu deixei Os feijões Que eu tirei Da panela de pressão Pra esfriar Pra pôr no congelador E vou aproveitar Pra passar Um paninho aqui Porque já varri Caiu umas pétalazinhas Da rosa ali Já varri E então vou aproveitar Porque senão depois Vou ter que varrer de novo E passar Então como tá com sujeira Né sujeira Que não é pó Que não saiu na vassoura Vou passar gente Passa ó Rapidinho É um mais molhadinho E um torcido Basta Tudo pra cá Até ali assim também Tchau 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 Do nada Eu estou aqui na rua Gente Hoje que eu tô indo lá Conhecer a casa da Dani Ó a vossa Do nada Peguei uma tosse Super do nada Ontem à noite Uma tosse seca Sabe Sem graça Que fica uma coceira Assim na garganta Aí minha voz Até falhando já Já era Aí acabei de passar O pano lá Ela falou Mãe Estou indo lá Levar umas coisas Falei Ah deixa eu correr então Pra poder ir lá também Porque até hoje Eu não conheci Senão só vou conhecer No dia da mudança No dia que tiver toda bagunça Aí Estou fazendo uma horinha aqui Já vou lá Pra poder Conhecer a casa nova Só vim pelo tour E por foto Vídeos Que ela me mandou Bom dia Gente Outro dia Por aqui né Ontem eu fui lá Que eu falei pra vocês Fui lá Conhecer a casa da Dani Só que nós chegamos lá Já tava começando a escurecer Mas mesmo assim Nossa gostei Graças a Deus Né Fazia tempo Que ela tava A procura A procura de uma casa Um pouco maior Com mais né Espaço E ali Graças a Deus Tem bastante espaço Tomara que eles sejam Né Deus abençoe Que eles passem Uma temporada Muito feliz Por lá É Aí cheio Ficamos lá Um pouco né Circulei lá Tudo Conheci Aí voltei Pra casa E pronto Gente Olha Tava ruim da voz Que eu falei pra vocês Ontem né Pois é menina Uma coceira na garganta Do nada Sabe Aí Eu não gosto nem de comentar Assim né Quando eu tenho algum Bizil por aqui Porque vocês falam Ah você tá com isso Tá com aquilo Mas Tá vendo Tá assim Tá dependendo A garganta coça Mas É só um comentário Mas em breve Se Deus quiser Eu vou ao médico Vou fazer um check up Né Aí A gente descarta Qualquer Possibilidade Provavelmente É só uma Imunidade baixa né Que tá me dando assim Uma Queda de Outro dia desses Eu tava com o nariz ardendo Agora de novo Parece que uma gripe Sabe Que tá Me rondando Querendo me pegar de jeito Mas Pega não Mas enfim Aí Ela até me deu lá Então eu vou até aproveitar Pra compartilhar Falei Já vou até estrear Ela me deu esse aspirador Roubou aqui Olha Ela falou Mãe Leva esse pra você Vai ajudar lá no No espação né Que olha só Ele rodava tudo por aqui Ontem Vocês viram que eu passei pano né Que aliás Olha Nem as cadeiras Eu não desci Vou descer agora elas Do jeitinho Só acabei de passar o pano aqui E fui E voltei E sentei ali ó No sofá Tomei um buscopan né Quando eu tomo buscopan Fico de boa sabe Até passar o efeito Aí Vou até estrear Depois vou pôr Ele rodando aí Mostro pra vocês E também Essa batedeira Eu tava Outro dia Desses É Ia pedir emprestada Dela Que eu não tenho Batedeira né Eu tenho Mix Aí eu tava vendo Um café As meninas Tão fazendo Um café Cremoso Aí eu tava Com um café Solúvel Ali Falei Ah vou Fazer né Só que eu vi Que tem que bater Na batedeira Por alguns minutos Aí eu já ia pedir A dela emprestada Pra fazer isso Só que aí eu vi Que o café Tinha estragado gente Aquele café Solúvel Que fica no potinho De vidro Ele Tava mofo Falei Ah não vou mais pedir Aí ela falou Mãe leva essa pra você Que ela tem a outra né Aí vou ficar só com uma Falei Ah então tá Isso daqui é aquela coisa Que a gente não usa tanto Mas quando precisa né É bom ter Então vou guardar Bem guardada Usar quando eu né Sempre que for necessário Que é útil Bom gente É isso né É Vou aproveitar Pra finalizar com vocês Por aqui né O vídeo de hoje E depois Quando meu marido subir Que ele tá lá Na oficina dele Eu vejo com ele Que é que Vai dar pra ser feito Por aqui Se for fazer Alguma coisa Da reforma Eu vou compartilhar Com vocês Tá bom E não se preocupem Tá bom Tá tudo certo Um dia eu falei Tava falando com os meninos Se Quando eu tomo Buscopan Tô ficando de boa Então Porque não é nada grave Talvez foi alguma Picada de mosquita Alguma coisa assim né Lá da roça também Porque né A gente chegou de lá Não sei gente Só sei que né Mas não é nada demais Com certeza né Mas é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado né O vídeo do dia inteiro De ontem Que eu compartilhei aqui com vocês Mas fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau